50 centímetros de largura. Corte o tecido semaninha com 50 centímetros e corte na largura que já está estipulada. Coloque o tecido no pano de prato, a primeira costura deve ser do avesso do pano de prato, dobrando depois para o direito, para ficar certo. Passe as costuras em cima e nas laterais e estará pronto o seu pano de prato. Para fazer o batimão, corte o tecido para o pano de prato ao meio. Corte o tecido semaninha na largura do tecido para fazer o batimão. Pega o tecido, faça duas pregas de cada lado, aplique o tecido semaninha. Faça as costuras laterais. Faça as costuras laterais. Coloque um tecido em viés para pendurar. Música Legenda Adriana Zanotto